Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sono. Nós sabemos que pessoas que sofrem com quadros ansiosos e também com quadros depressivos ou de estresse agudo ou crônico têm muitas questões relacionadas ao sono. E eu sei que é muito difícil lidar com isso, algumas pessoas precisam tomar medicação, mas existem estratégias que podem facilitar esse sono e é sobre elas que eu quero conversar com vocês hoje. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora André Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade inscrevendo-se aí no botão vermelho e ativando o sino das notificações. Bom, uma das coisas que atrapalha muito o sono, especialmente de pessoas mais ansiosas ou que estão passando por um problema que está atrapalhando a vida recentemente, é o excesso de pensamentos antes de dormir. Você passa por isso? Tem muita gente que fica com inúmeros pensamentos, na hora que é quieta, na hora que para tudo, nem estava pensando sobre aquilo e de repente um monte de coisa, um monte de pensamento que a pessoa diz assim, nossa, nada a ver esse pensamento, eu nem estava lembrando de fulano ou lembrando desse tipo de problema e repentinamente ele vem. Sim, ele vem, é exatamente por isso. Porque nós estamos sem nenhuma atividade naquele momento, nós não estamos focados em nada para realizar e, portanto, a prevalência passa a ser do pensamento. Algumas pessoas têm o que a gente chama de taquipsiquismo, que é a aceleração do pensamento em alguns quadros psiquiátricos, inclusive, como na hipomania ou na mania no transtorno afetivo bipolar. Mas existem pessoas que podem estar com o pensamento acelerado em relação às preocupações e às inúmeras coisas que fez e que não fez. Ou de eventos que aconteceram que ela fica ali pensando se agiu certo, se não e antes de dormir é esse momento. Para isso, eu convido você, como nossa primeira dica de hoje, a reservar um caderno para ser o seu depósito de pensamentos. Esse caderno precisa ser exclusivo para isso antes de você dormir. Queria que você selecionasse esse caderno, se você já tem ou se você quer adquirir um, que seja só para isso. Não seja um aproveitamento de bloco de notas que você já tem, não. Você vai entender que aquele caderno é o seu depósito de pensamentos e ele vai ficar do lado da sua cama. Você vai, na hora que começar a pensar, você vai escrever e depositar ali tudo que está vindo na sua cabeça, da maneira que está vindo. Não importa como vai ficar, se está em ordem, se não está exatamente como você está pensando, sem nenhum tipo de julgamento. Você vai depositar tudo ali. Escrever tudo. E depois que você escrever exatamente tudo que você está pensando, existem outras coisas nas próximas dicas que você poderá fazer para ajudar você. Por que escrever? Porque, na verdade, quando a gente escreve, quando a gente deposita em um papel aquilo que a gente está pensando, facilita a elaboração, facilita como que a gente pode estruturar o pensamento para depois resolver aquele problema no dia seguinte. E mesmo que seja algo que não tem nada a ver, você começa a tornar aquilo real naquele caderno e, consequentemente, reduz a angústia. Certo? Então, convido você a fazer o seu depósito de pensamentos exclusivos, tá? Um caderno só para isso. Segunda coisa que pode ajudar muito você a melhorar a qualidade de sono, isso mesmo que você já use medicamento para dormir, eu sei que muita gente usa algo para facilitar, tem algum distúrbio de sono grave, está usando algo provisoriamente porque foi prescrito, não importa, você pode utilizar o óleo essencial de lavanda ou de bergamota. Esses dois óleos essenciais são interessantes porque eles ajudam a desacelerar a partir da calma cerebral, mas isso vindo via inalatória. E isso vindo via inalatória de uma maneira, inclusive, muito gostosa, muito suave. É interessante contar para vocês que eu tenho uma paciente que ela usa há muitos anos clonazepam, e a gente estava fazendo desmame, clonazepam mais popularmente conhecido como rivotril, e hoje ela está em desmame já de quase nada, já não usa uma gota, nada, e recentemente ela tem usado óleo essencial de lavanda, e ela nunca acreditou nisso, porque ela achava que isso era bobagem, que isso não funcionava, e ela percebeu melhora da qualidade do sono depois que ela está utilizando, e percebeu isso especialmente quando ela ficou sem usar, fez um intervalo e depois voltou. Muitas pessoas têm experiências muito boas utilizando o óleo essencial. Para todo mundo funciona? É óbvio que não, porque nem tudo é para todo mundo, mas vale a pena experimentar, e como utilizar? Algumas pessoas dão dicas de, ah, põe uma gota aqui, põe uma gota na roupa, isso pode funcionar para alguns, mas para outros pode ser demais o cheiro. Nesses casos, eu prefiro pedir para você colocar uma gotinha, num algodãozinho ali, e colocar embaixo da sua fronha, lá no seu travesseiro. Você coloca entre a fronha e o travesseiro, melhor dizendo, e ali fica um cheiro ameno, né, que não fica muito forte para as pessoas que têm alergia, né, que têm rinite, a gente tem que pensar nisso também, deixar ali no seu quarto, quando você for dormir, certo? Tanto o de lavanda quanto o de bergamota você pode utilizar, mas especificamente o de lavanda, tanto o chá, né, quanto o óleo, a gente já tem vários experimentos com isso, mostrando que realmente faz diferença. Então, eu convido você a experimentar outras coisas para facilitar a sua vida. Terceira coisa que pode ajudar você é o uso de L-taurina. Eu fiz um vídeo aqui sobre taurina e expliquei, né, vai ficar aqui no card para você assistir, se você não viu. Taurina é um aminoácido que tem no nosso corpo, tem no nosso cérebro, no coração, nos músculos, né, que tem diferentes funções e que uma das coisas que ele faz é acalmar. Lá no vídeo de taurina, você vai tirar a dúvida que algumas pessoas acham que taurina estimula, né, porque tem nos energéticos e é exatamente o contrário e tem função totalmente diferente. Então, se você já pensou isso agora, vai no vídeo de taurina, que você vai entender para que é utilizado esse suplemento, esse aminoácido. Outras pessoas perguntaram o que é de fato, acho que a resposta que eu queria é que era um suplemento, né. De 500 a 1.000 miligramas à noite faz diferença na vida de muita gente, não é um medicamento e como nós temos taurina que a gente ingere, né, no nosso corpo não vai ter problema no uso. Mas uma coisa importante é que quando você usa medicamentos que te acalmam, que tem a função de melhorar seu sono, quando você usa qualquer coisa associada, como até chá, você pode dormir mais. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter quando usa qualquer coisa que diminui o estímulo, né, que tem função de inibição. Então, esse é um cuidado e uma atenção para se ter que se dormiu demais. Mas, na verdade, o ideal nessas situações é que se você dormiu demais e tem uma associação com um medicamento que é para sono, é interessante conversar com quem está ali prescrevendo, com o seu psiquiatra, com o seu clínico, com o médico que está ali coordenando, né, essa correção dessa disfunção para redução, né, de dose e tudo. Isso é uma conversa boa que se pode ter nos tratamentos, de forma acordada, quando você reduz medicamento e vai juntando com suplementação. A taurina é um suplemento inócuo, né, não tem grandes questões em relação ao uso e prescrição e é ótimo para desacelerar e para dormir melhor. Certo? Nós falamos aqui do caderno, falamos do óleo essencial, Agora falamos da taurina e a outra dica bem interessante, se você não tem nenhuma contraindicação, não tem hipotensão, né, baixa pressão, é utilizar um blend de chás. Um blend bem interessante, né, que pode fazer muita diferença. Uma colher de sopa, para você utilizar de chá de camomila, chá de erva cidreira e chá de erva doce. Uma colher de sopa ali em 500 ml de água até 90 graus, né, ou seja, antes da fervura. Se você não tiver um equipamento que marque a temperatura, você pode tirar antes da fervura para fazer a infusão ali por cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio e já é suficiente para você ter uma ótima extração das substâncias que são ativas do chá para aquilo que a gente quer. Esse blend é ótimo, né, muita gente se sente muito bem depois porque dá uma bela acalmada, além de ser muito bom para tomar, um gosto muito bom, um aroma, né, mas faça isso em um ritual, né, Eu sempre acredito que o chá tem uma questão interessante no uso que é o próprio ritual do chá, né, o ato de você tirar ali, colocar as suas colheres de sopa, misturar, fazer a infusão, já sentir o cheiro e tomar em um momento de quietude, de calma antes de dormir para ajudar você a dormir. Essa é a nossa quarta dica de hoje, a quinta dica que é extremamente relevante, mas algumas pessoas acham que não ajuda porque, na verdade, não teria nada a ver, mas tem, é exposição ao sol durante o dia. Por isso que eu digo que o dormir bem começa de manhã, né, e por que a exposição ao sol faz diferença? Porque o nosso cérebro tem regiões que detectam luz e que detectam que é para ficar esperto ali de dia e orientam os ciclos hormonais, o ciclo de melatonina, que é a substância que vai ser produzida à noite com picos para você dormir. E essa regulação de luz ajuda, essa exposição à luz ajuda a regular o nosso ciclo circadiano. Então, saber que é dia, o olho captar, o cérebro detectar que é dia ajuda a regular o ciclo circadiano. Então, pelo menos 10 minutos por dia, ficar lá, se expor ao sol, a claridade solar, né, efetivamente, para poder ajudar o seu cérebro a regular esse nosso ciclo. Isso faz diferença. Certo? Esse é o primeiro vídeo que eu falo diretamente sobre sono. A gente vai falar de outras coisas a respeito de sono, inclusive medicamentos, que as pessoas me mandam muitas dúvidas a respeito de sono. Mas vamos começar por aqui. Existem muitas questões que podem ser feitas e que não necessariamente usar um tranquilizante, né, ou usar um indutor de sono ou outras medicações. Existem coisas que você pode fazer que não tem a ver com isso. não negando a necessidade que muitas vezes se tem de usar algo para ajudar alguém, tá? Nesse momento, nós vamos ficar com essas cinco dicas. E se você gostou, clica no curtir, compartilha em seus grupos, inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!